Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Quarta parte, que no episódio é parte É parte De Obi-Wan Kenobi no ar E viemos aqui bater papo com vocês Como sempre Ana Mandy, gente, ele tem roupa Pra tipo 25 temporadas de Obi-Wan Kenobi Quem dera Já acabaram suas roupas? Não, quem dera fossem 25 temporadas Entendeu? Porque vai acabar no sexto episódio e acabou O menino Hayden Christensen Tá doido pra ter um negocinho dele Eu acho que vai Ele tá tipo, vamos Ele merece Ele merece sempre E apareceu tão pouquinho nesse episódio, né? Ah, mais ou menos Vamos lá, vamos conversar Episódio começou, certo? Terminamos com o Obi-Wan sendo queimado pelo Vader E Vader deixando ele ir embora E isso foi uma crítica absurda na internet Porque errou o furo no roteiro Os fãs vervilhas falaram Não, teve um furo E não teve Muita gente acha que o Vader Ele jamais deixaria o Obi-Wan pra trás Sem matá-lo É E a gente já falou algumas vezes A gente falou isso no Spoiler Alert E vai continuar repetindo Quantas vezes forem necessárias De que Vader e Obi-Wan Na verdade, Anakin e Obi-Wan Se amam É Eles são familiares Dentro desse universo da força E isso já foi explicado um milhão de vezes Um padawan e o seu mestre Eles são família Exato Eles se amam E eles se protegem Eu acho que esse é o grande conflito do Vader, né? Sim Mas assim, eu imagino que O início desse episódio Pra quem criticou o último Meio que corrobora Porque não dá explicação Sim, sim Ele simplesmente conseguiu fugir Só vai, sim A gente só tem seis episódios Eu acho que é uma acelerada boa Sim Cara, é confuso Porque assim, o grande conflito do Vader É esse amor e ódio Então É uma linha muito tênue Eu acho que o que a gente não pode esquecer É a história do Obi-Wan E do Darth Vader Já foi contada De alguma forma Nos filmes de Star Wars Episódios 1, 2, 3, 4, 5, 6 Estava ali a história deles Essa série serve Pra preencher uma lacuna emocional Do Obi-Wan Isso Mostrar É um grande resgate, né? Exato Ele tá meio que revivendo tudo Mostrar o que ele sentiu Mostrar o que ele viveu Mostrar o ponto de vista dele Coisa que não foi trabalhada Pelo Jorge Lucas Nos seis primeiros episódios É Tranquilaço Essa foi a proposta da Disney E eles não tem que mostrar nada Além disso A história do Darth Vader Com o Obi-Wan A gente já conhece O que a gente tá vendo agora São nuances de contatos Que a gente não viu antes Então assim, gente Eles não vão inventar roda O destino já está traçado A impressão que o início Desse episódio me deu Foi que De fato O Obi-Wan Estava próximo da morte Sim E o Darth Vader Acreditou Que ele estava morto Tanto que a Terceira irmã Falou Ele foi queimado vivo Sim E acabou Morreu Era óbvio isso, né? E aí Não tinha como o Darth Vader Matar ele ali Isso não é um furo de roteiro Isso é contação de história É Ele morre depois Não morre agora E todo mundo já sabe disso Exato E no momento que a Terceira irmã Questiona Não questiona isso Dá muito mais valor A história que a gente Viu nos outros episódios Porque é como se A galáxia inteira Tivesse realmente Acreditado Na verdade a parte Imperial da galáxia Diz que eles estavam No comando sim E que eles tinham Tido sucesso E que era muito fácil Matar Jedi É sobre isso Sabe? É sobre eles considerarem Jedi Uma galera que Não tem força Perante a força deles E isso é bom Para a história Isso corrobora Com a história De Star Wars, né? Então eu fiquei muito feliz Com o episódio anterior E com esse Porque nesse episódio A gente viu um preenchimento De lacuna Que a gente Depois vai entender melhor Lá em Star Wars Nos filmes Que é a relação Do Obi-Wan com a Leia O nível de confiança Que ela tem com ele O nível de dependência Também emocional E de guerra Que ela tem com esse cara Que é um protetor Da existência dela Isso é coisa De pai e mãe, gente Isso é coisa Que pai e mãe Fazem por nós E não tem nada mais Star Wars Do que um Jedi Invadindo Um complexo Gente, sim Militar Absurdo E ninguém consegue Capturar E ver que ele está No lugar Vou fazer aqui Um parênteses Spin-off A gente está soltando Vlogs aqui no nosso canal Da viagem que a gente Fez recentemente Para Orlando A gente foi com a Universal Então os primeiros vlogs São do Parque da Universal Que foi o que a gente visitou Mas Nós fomos pela primeira vez Na Disney E vocês vão ver isso Muito em breve Aqui no canal Que está tudo registrado A gente foi A três parques Porque a gente só teve Três dias extras lá Então a gente foi No Magic Kingdom No Animal Kingdom E no Hollywood Studios No Parque de Star Wars No Parque de Star Wars E assim A quantidade de conteúdo Gravado no Parque de Star Wars É fora da caixinha Que a gente surtou Mas a gente foi Numa atração nova lá Chamada Rise of the Resistance A gente vai falar depois No vídeo sobre isso Mas eu Me escangalhei Como uma criança Chorei compulsivamente Ao ponto dos funcionários Da Disney Virem falar Para mim Falaram Anjo Tudo bem Você está bem É só um brinquedo Não Eles não falaram isso Nunca eles falaram isso Não pode quebrar a minha magia Mas eles ficaram Um pouco horrorizados E eu virei Tipo a atração Das pessoas Que estavam com a gente Tipo tinha a atração Que era incrível E tinha eu Eu fiquei mais interessante Do que a atração Naquele momento Não E é inesquecível Você caminhar Pelos corredores De um estabelecimento Do imperial E tipo São esses corredores Que passaram Nesse episódio Então foi muito emocionante Ver esse episódio Depois de ter visitado o parque E Já vem aqui O spin-off Do spin-off Que é Tinha uma soldada Imperial Que ela Cismou comigo E eu vivi A experiência De ser Um prisioneiro Do império Só que com ela Pegando no meu pé Muito Então assim Eu fiquei muito feliz Eu era tipo A Leia Só que feliz Entendeu Em diversos momentos Da minha vida Vocês vão ver isso depois E ver como que eu me escangalhei Com essa situação Mas assim Só preciso dizer que Eu vivi O que a mini Leia viveu Só que eu tirei Muito melhores momentos Do que ela Obviamente Mas vamos voltar Para o episódio Vamos Nesse episódio O Obi-Wan descobre Um segredo do império Sim Um segredo Dos inquisidores Porque na torre Dos inquisidores Eles têm Um porão No porão Dos inquisidores Tem corpos De jedis Tá bom E o primeiro jedi Que aparece É o jedi Teracinub Ele é famosinho? Então É E ele já apareceu Em Clone Wars Ele tem trancinhas Ele tem trancinhas Ele tipo É um senhorzinho jedi Ele é um mestre jedi Que tá muito velhinho E aí Ele ajuda A Soka Numa missão No episódio 11 Da segunda temporada De Clone Wars É muito bonitinho O episódio Mas o episódio Questiona Principalmente A ideia De um jedi velho Ancião Ainda poder Cumprir missões E eu acho Que a gente Tá passando Muito sobre isso Com o Obi-Wan Sabe? É Porque Eu acho Que isso Isso é até Uma lição Boa Para os fãs De Star Wars Porque gerações Se conflitam Episódios Ele guia a Soka Uma missão É muito É muito sobre isso É a Soka Falando Vamos correr Vamos fazer isso Vamos lá Vamos enfrentar Vamos bater E ele Calma Vamos por aqui Sim Tem esse caminho Tem sempre uma E talvez esse Seja o aprendizado E por isso Que a força Quer que você Esteja comigo Nesse momento Então Tem esse conflito De gerações E ele aparecendo Nesse episódio Reflete muito isso Tipo Existe um conflito De gerações Acontecendo E é legal Que a gente tem Dentro dessa Própria história A pequena Leia Que é uma geração E que é Super ansiosa Quando ela conhece O Obi-Wan Lá no início da série Ela questiona muito Sobre ele usar a força Sobre Por que ele guarda Tantos poderes dele Por que ele não usa As coisas de verdade Por que ele não se prova Capaz Pra ela E ele parece ser Só um tiozão Ela não respeita Ele como Jedi E esse respeito Ele vem com a prova Dele De que ele tem Capacidade De como guerreiro Como Jedi E como amigo E protetor Salvá-la de uma situação Em que ela iria morrer Não tinha questionamento ali Ela não ia ficar presa Ela não servia pra nada Naquele momento ali Ela não é uma sensitiva Da força pro Império Então é muito bonito Ver O quanto que ela Recebeu uma lição Ele tá salvando ela Desde o primeiro contato Ele tá protegendo ela Desde o primeiro contato Ela é a missão dele Nessa série E ela não confiava Nele ainda A mãozinha Que ela dá pra ele No final do episódio É a prova De que ela baixou A guarda E que nesse momento Ela respeita ele E é grata a ele Além de respeitar Ela é grata E subserviente A ele agora E isso é uma lição Muito boa Para os jovens Você não precisa Que um idoso Te prove capacidade Ele já viveu Exato Ele é mais capaz Do que você Em qualquer coisa Ah, mas é porque Ele não conhece A modernidade A tecnologia Os conhecimentos Tanto faz A vivência É muito maior Do que qualquer Lançamento moderno Que você defenda Como um conhecimento De qualidade Sabe É muito bonita Essa lição É muito bonito E assim Até mostra Uma coisa que estavam questionando É o uso da força Do Obi-Wan Por que ele Deixou de ter Tantas habilidades Da força Nesses 10 anos Que se passaram E é interessante Que no início Desse episódio Mostra ele treinando Um negocinho leve Ele treinando Mexer com a força E ele está sendo questionado Pela espiã Lá dos rebeldes Falando assim Nossa, você está fraco Você está machucado E aí ele fala Que tem coisas Que não dá para ser Que não acontece assim E é interessante Que logo depois Quando ele segura O vidro Que ele segura Toda a pressão Da água E contém a água De bater Inclusive nele Quando ele corre Tanto que o corredor Nem fica molhadão A porta fecha E a água Fica contida ali Com a força O que me pareceu É que não é Algo que é Controlável Eu preciso disso E eu quero usar agora Não Simplesmente acontece Ele tem uma conexão Com a força E não é Quando ele quer usar Sim É quando a força Quer ser usada também É uma troca Então eu fico muito Lembrando da frase Do eu estou com a força E a força está comigo Que ela não é Eu sou a força Ou eu tenho a força Uma parada meio he-man Ela é Eu estou com a força E a força está comigo Então se você não está com a força A força não está com você Exato É lei do universo É a lei da atração O Obi-Wan ficou muito tempo Renegando isso Por auto-proteção Óbvio Nunca que ele desacreditou Da força Mas por auto-proteção Ele precisou fazer isso E teve uma consequência E agora ele está Se reconectando Com a força Para a galera Que é muito religiosa Isso é 100% compreensível Se você se afasta Das suas crenças As suas crenças Se afastam de você Você não é penalizado Mas as coisas Se afastam de você Tem a parada do ego Também né Porque como ele foi machucado E ele está se punindo Ele virou um indivíduo Ele não existe a conexão dele Com a força Que se conecta tudo a todos Ele se desconectou Então ele está sozinho Eu acho que Esse episódio é muito de Deixa eu voltar Né É uma reconexão É como se o download Tivesse sido concluído Com sucesso E quando ele encontra Todos os corpos Que ele fala Isso aqui é um mausoléu Sim E eu não duvido Que aquele mausoléu exista Como um teste De mid-clórias Um teste genético ali Que a gente sabe Onde o Palpatine Quer chegar Com todos esses testes genéticos A gente já sabe Então assim Eu acho que é o início De um estudo De algo que o Império Já estava escondendo Que vai resultar Lá na frente na história Mais pandamentos Antes que você queira Você tem uma teoria incrível Que é legal A gente compartilhar Agora com a galera Eu achei estranho Os episódios se chamarem Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 E vai até a parte 6 Podia ter tantos títulos Porque essa é parte Quando a gente foi Dar play hoje Na parte 4 Eu fiquei pensando Peraí Os episódios de Star Wars Se chamam Episódio 1 Episódio 2 Episódio 3 Será que tem um vínculo De um episódio Com uma parte Da série de Obi-Wan E aí eu comecei A levantar pontos E talvez isso Nos dê pistas Para saber o que vem Pela frente Vamos lá Na parte 1 E aí eu estou conectando A o episódio 1 Quase todo o episódio Se passa em Tatooine Sim Tanto no episódio 1 Quanto na parte 1 O Obi-Wan tem a missão De cuidar de um jovem Skywalker A Anakin E o Luke E ele percebe Que a criança Possui dons Para a pilotagem Então assim São pequenos fragmentos Durante o episódio Sim E tem uma ceninha Assim Isso Isso É É muito igual É muito igual Aí vamos lá Parte 2 A missão do Obi-Wan Leva ele a um submundo criminoso Que no caso É o planeta Da Yu E no episódio 2 Ele vai procurar o Sam Na parte Que ele está investigando Que ele está chegando Junto com Com alguns Balthy Hunters Tipo Tem essa conexãozinha A missão principal Do Obi-Wan É proteger a Leia E no episódio 2 A missão Era proteger a Padme Sim E a gente não pode esquecer Do tanto que a série Está reforçando As similaridades Da Padme Com a Leia Muito Que é uma coisa Que muitos fãs Ignoraram a vida inteira Todo mundo sempre falou De como o Luke Era parecido com o pai De como ele tinha Os mesmos gostos A questão da pilotagem O jeito de lutar E tudo isso Tanto a questão Dos droides também Mas todo mundo esqueceu Que a Leia Era uma política Tanto quanto o Padme Isso E aí esse episódio 2 Ou parte 2 Vem para reforçar Essa similaridade E aí o terceiro O terceiro ponto Que eu achei igual É O Obi-Wan Ele descobre No episódio 2 Sobre a existência Dos clone troopers Né Ele descobre É o que poderia mudar O todo E no episódio Na parte 2 Ele descobre Que o Darth Vader Tá vivo Então tem o mesmo impacto Nele Tipo O que vai acontecer Sabe Ele fica meio perdido E a cabeça dele Vai pra Assim Eu preciso sair Da minha zona de conforto Porque o mundo Não tá igual É meio que isso Ó Na parte 3 É tudo sobre o Darth Vader Tanto no episódio 3 Que é o nascimento Do Darth Vader Como se torna Darth Vader Tanto nos filmes Quanto no episódio Existe uma luta Entre o Obi-Wan E o Vader É igual no filme E um deles Sai queimado Disney Estamos vendo A gente tá vendo A similaridade Na parte 4 A Leia é capturada Pelo Império Assim como no episódio 4 Sim E a única esperança dela É o Obi-Wan É o Obi-Wan Gente Assim Dave Filoni Kathleen Kennedy De novo Minha listinha aqui De agradecimentos Igual o Faustão fazia O papelzinho de agradecimento Vocês são tudo Na nossa vida Agora você quer descobrir O que vai acontecer ainda No episódio 5 E a parte 5 Pode seguir isso Na minha visão Pode acontecer a seguinte coisa Após a vitória Da Aliança Rebelde E no caso O início Dessa rebeldia Contra o Império Teve uma vitória Agora no episódio 4 O Império contra-ataca E a gente tá vendo Que eles sabem Onde a galera E tem o localizadorzinho Que foi junto com a Leia Exato Então eles vão contra-atacar O resgate do Obi-Wan Exato Os rebeldes conseguem vencer Mesmo com todos os problemas Por causa de alguém Que luta a favor deles No episódio 5 A gente tem o Lando Ajudando os rebeldes Que luta meio que Dos dois lados Sabe? É a Soka Então eu acho Que é o Kionvox Mas pode ser a Soka também Pode ser a Soka também Porque rola uma teoria De que a Soka vai participar De Obi-Wan Pra conectar com a série dela Entendeu? Pra ela ter ali O histórico Tanto moderno De Mandalorian Quanto dessa parte De Obi-Wan Que é mais do passado Que ela pode entregar Tanto que ela teve Até o O negocinho aqui Que foi aumentado Pra série dela E todo mundo Tá falando assim Ah, provavelmente é pra Obi-Wan também Que é passado É, e aí pode trazer pro Obi-Wan Uma visão diferente Do que ele imagina Do lado sombrio da força Sim Esse contato com o lado sombrio Porque o Luke passa por isso No episódio 5, né? Sim Ele tem essa reflexão ali Sobre a força E aí, muito possivelmente A gente tem um grande encontro Entre o lado da luz E o lado das sombras Tá bom Que pode ser o Obi-Wan E o Vader Ou Anakin E E Açúcar Eu não sei se eu tô pronto Pra esse encontro Pode ser, mas como pode não ser Porque nos desenhos Acontece já alguma coisa parecida Tá Mas existe uma grande revelação Que No episódio 5 é Luke Eu sou seu pai E agora a gente pode descobrir Uma coisa nova Eu acho que existe Uma grande revelação Que vai, tipo Balançar o mundo de Star Wars Como a gente nunca viu antes Estou ansiosa pra isso Esse é o episódio 5 Sim E aí tem o Não, não acredito nisso E foge Isso acontece no episódio 5 Então assim Eu acho que isso Já vamos fazer nosso check list Aí pros próximos episódios Eu acho Que Se a Disney Estiver fazendo Essa correlação Pra preencher Lacunas emocionais Do próprio personagem E do universo É muito bonito Porque realmente Assim Quando a Disney Pegou lá Os episódios 1, 2 e 3 Pra fazer Bem no inicinho Da relação ali Coloca as filmes E tudo Era muito pra vender Brinquedos Sempre foi A gente sabe Que a Disney Pensa muito nisso Ela quer fazer Brinquedo E quer vender Bichinho de pelúcia E é isso que sustenta Metade do universo Disney Então eu acho justo Até acho legal Foi interessante Apresentou ali Outros personagens Mais infantis Que era exatamente Pra se conectar Com uma nova geração Mas agora eu acho Que eles estão Mais maduros Fazendo isso De um jeito correto Então eu acho Que pode não ser A Soca Eu botei o Killam Vox Porque no episódio 5 O Han Solo Ele é capturado Pelo Império Certo? E é levado Lá pra Tatooine Sim A Soca não tem muito sentido Ser capturada Na minha cabeça E como ele foi Meio que introduzido A existência dele Nesse período Pode ser usado ele Porque ele tem algo A passar pra Obi-Wan Como um treinamento Alguma coisa assim E aí eu acho Que no episódio 6 Que é o episódio final É o episódio Onde o Obi-Wan Já tem certeza De quem ele é Já tá seguro Já é de novo Um Mestre Jedi Como o Luke Se tornou um Cavaleiro Jedi Lá no episódio 6 E eu acho que Ficaria bonito O retorno para a Tatooine Porque o Luke No início do episódio 6 Ele retorna pra Tatooine E vai até o Palácio do Jabba Pra resgatar o Solo E talvez O Obi-Wan Vá até o Palácio do Jabba Para resgatar De alguma forma O Killam Vox E ele encontra O Boba Fati Seria legal Não seria legal? Seria legal E faria muita referência Ao mesmo tempo Eu fiz essa teoria Muito rápido Talvez tenha algum Algum furo De data Eu não pensei muito bem nisso A gente assistiu o episódio E veio pra cá Só tá emocionado É isso gente A gente tem zero Vem com a realidade A gente quer ser emocionado Comenta aqui O que você achou do episódio O que você acha Dessa teoria do Panda Que eu achei fenomenal E eu já não aceito Outra coisa diferente disso E é isso Cara O Obi-Wan Tá sendo uma série incrível Tá sendo uma experiência maravilhosa Eu acho muito ok A galera que não gosta Dessa parte de Star Wars É que tá achando entediante Teoricamente Não é pra você essa série Essa série é realmente Pra quem gosta Dos primeiros episódios E principalmente Do lado mais emocional Dos personagens Star Wars nunca foi sobre Pipipi Entendeu? Sempre foi sobre Política Religião E humanidade Esses três elementos São os pilares De todos os personagens De Star Wars E a conexão Dessa humanidade Com o universo Você pode achar Que é só uma historinha De explosão de planeta E de alienígenas Guerreando E tá tudo bem Mas há quem vá Na contramão É mas Há quem embarque Nessa metodologia George Lukeana De entregar Essa reflexão toda Com analogias Ali dentro da história E a gente é desses E vida que segue Comenta aí Deixa o seu like Nesse vídeo Se inscreva no canal Se você não for inscrito E é isso gente Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau